Isso é uma criação do chefe residente da casa, Fernando Lima, aqui do Taca da Garopa. Um bacalhau na brasa, batatinhas coradas com esse arroz de açafrão. Depois eu quero ver como é que esse bacalhau vai harmonizar com esse tinto quinto do Correio. Vamos lá! Saboroso, textura, o arroz sensacional. O azeite envolvendo todos os gêneros, não consegue apagar a leveza dessa sugestão da decanter, e da Essendistribuidora, quinta do Correio, um vinho regional Dudão, produzido na Quinta dos Roques. Ele é elaborado com as castas Jaém, Turiga Nacional, Alfrocheiro, Tinta Roriz. E ele é muito frutado, na boca tem corpo suficiente justamente para segurar essa estrutura de sal, de azeite, até o açafrão no arroz. O que você achou? Achei muito bom. Um prato excelente, combinando os ingredientes de uma forma assim bem harmônica e com vinho, com uma estrutura leve, mas um vinho frutado, um vinho que pelo álcool e também pela temperatura correta está descendo muito bem. Bom, já falamos de boas comidas aqui, da Toca da Garopa, de bons vinhos, um vinho gaúcho, um vinho português. Só que agora eu queria falar dos teus vinhos. Eu não uso há muito tempo o Defeito Especial, mas hoje, em tua homenagem, eu vou voltar a fazer o Defeito Especial. Só que você vai me ajudar. É assim, põe as mãos em cima, a gente faz assim. Pronto. Mágica boa, hein? Boa, muito boa essa mágica. Bom, e uma... Precisa aprender a fazer essa mágica. Ainda mais sem precisar plantar, já direto na garrafa. Mas, Sete, realmente, até chegar a esse ponto, vinhos extremamente elaborados, com muito amor no envolvimento da produção. Sem dúvida. Agora, eu queria que você falasse deste sonho realizado, essa é a nossa primeira tiragem, da Vilagem Ubacete. Como é que está sendo essa realização? Olha, é fantástico, Fernando. A gente, assim, começa, num determinado momento, tendo uma ideia. Essa ideia foi plantada, provavelmente, por meu avô, que era produtor de vinhos no interior do Paraná. E nos ensinou algumas coisas básicas, assim. Nós não tínhamos desengassadeira, tirávamos os bagos nas mãos. Então, botava a meninada, eu entre eles, lá. Olha, não pode uva ruim, não pode uva verde, não pode o cacho. É um princípio de qualidade que ele começou a inocular na gente. Já tinha essa preocupação. Tem que ser só uva madura e tal. Era vinho comum, vinho feito com uvas americanas, que era o que se produzia na região, que era possível produzir. Mas a qualidade estava intrínseca ao jeito dele fazer as coisas. E um dia, determinado dia, eu estava na minha editora pensando no que fazer de futuro. E essa ideia surgiu do nada e foi crescendo. E um dia resolvi fazer o projeto. Tenho formação de engenheiro químico e projeto é uma coisa que eu lidei durante muito tempo. Fiquei quatro anos estudando o assunto, bebendo bastante vinho de regiões do mundo todo. E tentando entender onde é que poderia ser possível, aqui no Brasil, perto de onde eu estava, fazer vinhos com qualidade. E a Serra Catarinense surgiu como opção, pelas informações. Fui à pesquisa, fui atrás, conversando com um e com outro. Acabei descobrindo que já tinha algumas pessoas investindo nessa região. E eu entrei no barco e fui. E a gente, em 2005, eu e meus irmãos, que somos sócios, compramos uma área. E começamos a plantar. Em 2005 mesmo, plantamos dois hectares de Cabernet Sauvignon, dois hectares de Merlot. No outro ano, plantamos um pouco desse Sauvignon Blanc, Pinot Noir. E assim fomos, até chegar o momento de lançar o nosso primeiro vinho, que foi no final do ano passado. Que foram esses quatro vinhos que você está vendo aqui. Pois é, então, vocês já entraram com quatro rótulos? É, porque a gente não quis fazer nenhum lançamento antecipado. Eu acho que para se conceituar uma vinícola, tem que ter mais do que um vinho. Então, a gente fez o primeiro vinho. O primeiro vinho, em 2008, esse aqui, a gente guardou um tempo, era uma pequena quantidade. É o primeiro. É o primeiro. Esse é um fora de série. Ele foi fermentado em barricas, a fermentação integral que a gente chama. E ficou 22 meses nas barricas. Então, temos um 2008, um 2009, que é Merlot e Cabernet. Ah, esse já é o corte. Esse já é um corte. Também 18 meses de barrica. E é um vinho que tem, assim, tido uma excelente aceitação. E um Sauvignon Blanc, 2010, e um Rosé, 2010, de Merlot com Pinot Noir. E como é que anda, fora o movimento de grande expressão da Cavite, um movimento excepcional, como é que está o movimento de destino turístico de São Joaquim? Como é que a Cavite se envolve ou não está ainda se envolvendo com esta, vamos dizer, necessidade que os vários públicos brasileiros e do exterior também possam conhecer esse terroir, né? Conhecer os plantios, conhecer as videiras, conhecer realmente a expressão que é da nossa Serra Catarinense, que até nós aqui, vizinhos, esquecemos de dar uma subida para conhecer. Paisagem nós temos, temos o frio, que é muito agradável para você conseguir vir. A neve vende bastante. A neve, a neve. A expectativa da neve vende bastante. A neve acontece, ano passado aconteceu bem. A geada já deixa aquilo lá muito bonito. A nossa topografia, a geologia é agradável. Os rios, o pinheiro, a araucária é uma coisa fantástica. O pinhão na gastronomia, a diversidade. O pinhão na gastronomia regional. Então, a Cavite tem se inserido dentro de todos os níveis. Na prefeitura municipal, no governo do estado, com a Santur, que é a nossa parceira. E a parceria do Sebrae tem sido fundamental até nessas questões de poder nos ajudar a trazer essas pessoas para nos dar essa consultoria, esse apoio de conhecimento para a gente desenvolver isso, que a gente tem essa consciência. O reno turismo é a consolidação dos nossos negócios. Bom, e aqui eu acho que eu vou lançar aqui um convite até, junto com a Cavite, do pessoal buscar esses belos destinos da serra, conhecer os nossos belos vinhos catarinenses. Porque eu acho que, além da Baleia Franca, além das nossas praias, é um grande símbolo internacional que a gente tem hoje em Santa Catarina. Sem dúvida. A gente tem, ao nosso segmento, tem crescido muito. Hoje, dentro da Cavite, são 18 vinícolas com vinhos próprios, com marca própria. Tem algumas vinícolas encantadoras instaladas em Campo Belo do Sul. O doutor Hernandes tem uma vinícola magnífica, são excelentes vinhos, num lugar belíssimo, que merece ser visitado. Tem outras vinícolas. A Világio Bassetti hoje já está fazendo seus vinhos lá em São Joaquim, na sua própria propriedade. Já tem uma estrutura. Ah, já está vinificando. Já estamos vinificando nossos próprios vinhos. Trouxemos equipamentos da Itália, os tanques e todas as máquinas. A gente tem uma filosofia de dar o máximo para a uva no campo e tirar o máximo dela na vinícola. Quer dizer, fazer com que o vinho se expresse da melhor forma possível. Então, todos os nossos produtores têm tecnologia de última geração, porque são novas vinícolas. E estão dispostos a receber o público consumidor, o público que já conhece. Nós temos os vinhos para os conhecedores e temos vinhos para quem quer aprender, quem quer conhecer. Estamos abertos a receber a todos lá na Cavite está aberta e eu como produtor também. Eduardo, obrigado pela bela presença do Momento Temperado e apresentação dos teus vinhos. Sucesso. Não posso deixar de agradecer aqui. A Satoro Honda agora é na Satoro. Agradecendo também a Arte Nova pelas mãos de ouros de Vera Postiglione, que corta os cabelos desse apresentador em novo endereço, na Almirante Alvim 603. E você fique ligado no terceiro bloco, Expedições de Sabor, com a segunda parte, na vinícola italiana Ferrari, no Trento. E não deixe de acessar o site do programa, www.momentotemperado.com.br, com as melhores entrevistas, dicas e o arquivo dos programas. Fique ligado. Tintin, bacete. Sucesso. E abriu esse vinho, hein?